Dezenas de familiares, amigos e representantes políticos participaram da cerimônia de despedida de Caio Bernardes, de 37 anos. O irmão do prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, morreu nesta segunda-feira à noite em um acidente de trânsito em Navegantes, litoral norte do estado. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite, na BR-470, próximo ao trevo de acesso a Luiz Alves. Caio viajava para Navegantes para buscar a esposa e o filho no aeroporto da cidade. A Polícia Rodoviária Federal explicou que a vítima bateu de frente com um caminhão que trafegava no sentido contrário e morreu na hora do acidente. Muito abalado com a situação, Napoleão Bernardes preferiu não falar sobre o assunto com a imprensa. Esta é a segunda morte em acidente de trânsito da família Bernardes. A prefeitura de Blumenau decretou o luto oficial de três dias pela morte de Caio. Um moço novo, com 37 anos, nessas mesmas circunstâncias, perdeu o pai e agora também, da maneira trágica, num acidente automobilístico na nossa 470, tira a vida de um jovem irmão do nosso prefeito e causa, efetivamente, uma profunda consternação em toda a cidade de Blumenau. Para Jovino Cardoso, vice-prefeito de Blumenau, o acidente alertou mais uma vez em relação à necessidade de duplicação da BR-470. O processo está há quase seis meses parado. Só em 2013, 90 pessoas morreram entre Navegantes e Pouso Redondo. De 2000 até agora, foram aproximadamente 1.500 mortes. Nós, nesses momentos, não pela situação do próprio Caio Bernardes, mas sim, todas as pessoas, antes queridos, que passaram pela 470, acabaram perdendo aí a sua vida. Nós temos que realmente rever essa situação. E fica aí as nossas condolências, né, ao prefeito, à sua mãe, à família, de um modo geral. Os familiares informaram que o corpo de Caio Bernardes vai ser enterrado em Camboriú, junto com o pai, Acácio Bernardes.